Ah, eu acho que sim, mas tu acha que funciona a gente, sacanel? Sim. Não tem grana. Separada é barriga. Aham. Então a gente vai ter que juntar mesmo. Sim. A gente vai juntar e levar todas as lames e depois os encontros... Nesse caso eu acho que a Sylvana vai ser melhor que o Nazibo. Só ir de Sylvana mesmo, se a gente vai blocar. É possível. Das bingo! Você senta como dança? Que é? Essa vai ser a única mudança da comp? Eu acho que sim. Então o time é igual. Eu acho que a outra mudança que eu vou fazer é que eu vou... Tancar com o boneco. Com Crepes. Crepes. E o campeonato seria bom. Vitória para os renegados. Eu tô com a maior fome da história. Eu tô com uma fome bem razoável. Que bom quando sou o Bruno. Eu posso tentar quebrar aquele tijolo de frango que tava com gosto estranho. Eu acho que a gente começa um no bot, um no top e aí vai subindo ou descendo. Eu acho que no bot é melhor que a gente termina perto do boss. Tá, válido. A gente tem que fazer o boss? Será que você não lembra? Esse aqui vai ser o mais complexo que os outros. Vai nada. É só blocar e bater. Tchau, conqueringo competente. A gente só fala dele, né? Fica muito tempo. Fica muito tempo. Fica no top, foca no top. Fica no top, foca no top, foca no top. Dá pra eu morrer de reversse game? Tá. Vai com o salvei ele. A gente está literalmente testando a teoria do Marcelo de mandar os caras para a base e matar eles. É, a gente matou a nova. O resto não. Podem subir, podem subir, podem subir. Monta a guerra. Seria muito fancy a gente mandar um cara só para matar um crepe em cada wave, para a wave puxar para o nosso lado. Bah, acho que sim. Eu acho que seria meio insano. Eu acho que o acionário não é competitivo o suficiente para a gente fazer isso. Tipo, a competição do Thiago Conker, foda-se. Eu estou sem mana. Já sai, recuei, recuei. Vamos top. Eu vou curar a minha mana, I guess. Ah, mas acho que vai ficar ruim muito. Tempo. Fixa ele, mano. Vai ter objetivos já. Cara, falta bastante ainda, porque nem apareceu o timing ainda. Timer. Mata esse atalho. Lá longe? É que eu não tenho vontade de jogar com ele, mas eu errei. Sobe e faz o mercenário, faz o mercenário. Qual o mercenário? De cima? De cima de cima. Eu estou mais felizes com ele. Eu preciso de mana. Pega ele atrás. Quem é que segura ele? Eu posso empurrar ele, que eu estou fumando. Não é um... Mas a gente tem que deixar... Tipo, ajudar esses caras aqui a chegar no final. Hum. Ah, vamos puxar também, que eu vou ir pegando os objetivos. Uhum. Eu vou descer com o Blaze pra fazer mercenário debaixo e pegar o objetivo. Eu vou pegar o objetivo. Safe. Não! Não deixem pegar o objetivo de... Da esquerda, aliás, da direita de cima. Foram dois... Ah, só foram dois aqui em cima. Não sei o que isso implica. Eu acho que não impliquei nada, Viga. Ok. Era pra terminar agora? Creio que não. Vou sem. Tras por um. Tá. Foi. Foi, né? Foi. Não sei nem sabia o que estava acontecendo. 3 e 29. Já bateu, mano? Já? O que que eu falei sobre o Thiago Conker? Tu gravou, né, Sássio? Sim, tá gravando há muito tempo, Merzão. Caralho. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo. Que isso. Chegou um pouco que eu estava só seguindo o Viga e fazendo as coisas que ele fazia. Eu acho que a Kilwana foi providencial nesse jogo. Eu acho que foi o caso sim, mas é também pelo fato de que a gente blocou. E aí, tipo, em um minuto a gente levou os três fortes. Eu acho que a gente consegue melhorar. Se vocês saírem antes e deixar eu terminar os fortes, já irem pro próximo. Porque eu consigo terminar eles como, tipo assim, quando eu estiver com um sexto, um quinto da vida, eu consigo terminar sozinho.